Banca CESP, Polícia Civil, 2016 Julgue, o vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentue em palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. E tem errado, período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato, acentua-se I e U, tônico, formando hiato com sílaba anterior.